Olá pessoal, bom dia! Bem-vindos a mais uma semana aqui no nosso canal AceleraXport. Você que me conhece, você sabe que eu sou o trader Carlos Moura e se você ainda não me conhece, seja bem-vindo a esse canal. Isso é um canal de comércio exterior e que foi criado para apoiar você na sua carreira. Você que é um estudante, um profissional em início de carreira ou mesmo um empresário querendo inserir a sua empresa no comércio exterior, esse canal foi criado para isso. E nós temos também a nossa academia, nosso website AceleraXport.com que oferece cursos, formações para que você se especialize e realmente faça o caminho das pedras no comércio internacional. Nós atuamos no comércio exterior há muitos anos, já são três décadas, há 30 anos estamos nessa área e podemos te ajudar, temos conteúdos e conhecimento para te ajudar, tanto na área comercial, que é a nossa especialidade, como também na área de logística, na área de finanças, na área cambial, você pode contar conosco. Aqui nesse canal tem diversos conteúdos gratuitos, aulas, vídeo-aulas, para que você possa entender mais, mas anualmente nós oferecemos o nosso programa Master Trader Internacional com mentoria. E hoje, dia 14 de junho, você pode comprar com desconto de 30%, nosso curso custa R$ 1.497, preço normal, mas é uma vez por ano, duas vezes por ano, a gente abre essa oportunidade para a formação de novos valores do comércio exterior e a partir de hoje, dia 14, você pode comprar com desconto de 30%, você vai pagar R$ 1.047,00 pelo Simpla ou Hotmart. Não perca essa oportunidade e você vai ganhar um bônus. Os 15 primeiros vão ganhar a mentoria ao vivo, telepresencial, serão quatro encontros a partir do dia 4 de julho, cada domingo, das 9h ao meio-dia, nós vamos te orientar, os 15 primeiros vão ter esse direito, tá? E os outros que não aproveitarem a oportunidade vão ter esse super desconto que a gente só oferece poucas vezes por ano, tá bom? Então não perca tempo, o link está na descrição desse vídeo, se inscreva, tá? Eu estou indo agora para o escritório preparando novos conteúdos, tá? Nesse novo curso, são quatro módulos, tá? Temos o módulo dos conceitos fundamentais da profissão, você vai aprender quais são as competências, depois a gente fala de modelo de negócio, para você saber fazer o planejamento do seu negócio, seja na exportação ou na importação, depois nós falamos de logística e câmbio, tá? Tudo isso aí. E por último, negociação, para você aprender a negociar com seus clientes, vender os seus produtos, tá? Se inserir no comércio, conquistar os clientes e ampliar os negócios no comércio internacional, seja na exportação ou importação. E nessa turma 3, tá? Essa é a turma 3, nós ano passado fizemos duas, esse ano é a terceira turma, tá? Vão ter várias novidades, nós vamos falar de vídeo marketing, no módulo que a gente fala mais sobre marketing, que é o módulo 2, tá? Planejamento Estratégico e Marketing, nós vamos falar sobre vídeo marketing, nós vamos falar sobre desenvolvimento de produto, vamos falar sobre do e do INPE, as novas legislações, os novos sistemas que o governo brasileiro disponibilizou para você exportar e importar. Olha, o curso está excelente, não perca essa oportunidade, eu agora vou ficando por aqui, estou indo lá e mais um aviso, tá? Agora na próxima quarta-feira, tá? Dia 16, você ainda vai ter mais uma videoaula gratuita, essa videoaula vai ser gestão de pequenas amostras no comércio exterior, quando você vai exportar essas amostras para começar os negócios ou receber, tá? Vou dar uma videoaula completa para você sobre gestão das amostras, como enviar, como receber para que seja mais barato e você saiba realmente se o produto que você quer adquirir tem qualidade, tá bom? Agora eu vou indo lá, eu estou indo agora para o escritório, desejo uma tremenda semana para vocês, tá bom? Não perca, se inscreva no curso e a gente se vê em breve na turma. Um abraço, ótimo dia a todos, tchau, tchau! E aí